Have you ever felt E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos E sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa série aqui que eu tô trazendo pra vocês Do GT Racing 2 Pois é, estamos exatamente no episódio 6, se não me falha a memória E galera, é o seguinte Aqui nesse episódio, a gente tem a nossa campanha ainda e tudo mais A gente tem o carro agora, o Chevrolet Sonic, certo? Sendo que a gente tem que melhorar ele, se a gente quiser correr essa corrida A gente precisa de 2 mil de dinheiro E a gente não tem isso, a gente só tem mil e pouco de dinheiro A gente também tem o que mais? A gente também tem o outro carro aqui Que é o Audi, inclusive Mas a gente, pra correr outras corridas, tipo desafio Por exemplo, esse desafio A gente dá pra correr esse desafio de boa Mas, por exemplo, com esse outro desafio também Tem que comprar e melhorar as peças Sendo que a gente não tem dinheiro E aí eu tinha falado que eu queria fazer uma live Aqui no meu canal Jogando o Racing no Multiplayer Que é exatamente aqui, ó Onde a gente pode jogar no Multiplayer E a gente pode conseguir mais dinheiro Então é exatamente isso que eu vou fazer Eu vou fazer uma live lá no meu canal Na verdade, se eu tô postando esse vídeo é porque eu já fiz Mas aí, enfim E aí eu vou cortar aqui o vídeo e a gente vai continuar o episódio Sendo que eu vou continuar depois da live que eu fizer Estamos exatamente aqui com mil reais Vamos ver quanto de dinheiro eu vou conseguir farmar Jogando só no Multiplayer e fazendo essa live Então, até já Bom, galera, voltei Como vocês viram aí, fiz um corte rapidinho aqui Pois é Eu já fiz a live no meu canal Inclusive, se você perdeu essa live, véi Pelo amor de Deus, véi Assina aí o meu canal Se inscreva E ativa o sininho pra receber a notificação dos meus próximos vídeos, né Ou das minhas próximas lives Bom, gente Eu já fiz a live aí A live durou em torno de duas horas Teve gente que participou aí no meu canal e tudo mais Inclusive, a live vai estar disponível também aqui no meu canal Caso vocês queiram ver como é que foi a live Enfim, a gente só tava com mil reais Mas agora nós estamos com 51 mil Quase, quase 52 mil Eu joguei muito no Multiplayer E aí, quando eu tava jogando no Multiplayer Eu melhorei um pouco o carro também Porque tava bem difícil correr com o carro que a gente tava Enfim, eu fiz tudo isso na live É só vocês conferirem aí no meu canal Uma coisa que eu queria saber É a respeito da outra categoria O que é que falta pra gente pra ir pra categoria D Ó, a gente precisa Precisa de mais nada Só precisamos comprar um novo carro Olha só, a gente tem esse carro aqui pra comprar Pra ir pra próxima categoria Qual é o carro mais barato? É o... Não, a gente só tem que comprar um carro Então eu vou comprar esse carro, véi Se a gente tem dinheiro pra ir pra próxima categoria Por que é que eu não vou comprar? Então vamos para a categoria D, maluco Olha só O meu queridíssimo dinheiro Que eu juntei durante duas horas de live Jogando no Multiplayer Já foi embora De 50 mil sobrou só 22 mil Mas beleza Pelo menos agora aumentamos Estamos na categoria D Que é uma categoria mais avançada E vamos lá Vamos lá ver se vou conseguir dar O mais certo e mais de boa Uma das coisas, galera Enquanto eu tava fazendo a live O que eu observei É que os últimos Os outros episódios anteriores A minha câmera A minha facecam Estava posicionada errada Né? Como assim? A minha facecam Ela ficava aí bem em cima Onde mostrava em qual posição eu estava Né? Enquanto na hora da corrida E é óbvio que é algo essencial Vocês verem a posição De que eu estou também, né? E aí a câmera ficava bem em cima Atrapalhando vocês Agora eu tô colocando a câmera aqui Eu não sei se eu vou colocar Aqui embaixo Ou enfim Já tá aí na edição E aí algumas pessoas falaram sobre isso, né? E eu nem tinha observado Que a câmera Nos outros episódios Eu gravei cinco episódios Contando com esses são seis Né? Nossa, esse carro tá muito rápido, véi Tá muito rápido esse carro Estamos na categoria D Tô nem acreditando O mapa é o mesmo aqui Esse mapa eu já corri Inclusive eu corri demais No multiplayer Por isso que eu já sei de qual Aonde eu devo correr Esse carro Esse carro aqui que a gente está Que é o Cooper Ele é muito rápido E muito fácil de controlar Esse Cooperzinho aqui, ó Deve ser pelo fato dele ser pequeno Aí ele é muito fácil de controlar E muito rápido Tanto é que eu tô Tirando a vantagem Muito alto Como vocês podem ver E terminando aí É só uma volta Era só uma volta Então, beleza Conseguimos terminar aí Primeiro tranquilo Tranquilo, tranquilo Sem nada Mas já iniciamos aí Será que a gente vai ganhar Dois mil e Três mil? É, três mil e cinquenta Foi bom, véi Foi muito bom Estamos com o nosso Cooperzinho aí Já iniciamos bem A nossa carreira Da série D Vamos ver, né? Olha A gente, obviamente Ao decorrer da série Vai ganhando mais coisas Deixa eu só ver Uma outra coisa A gente clicando correr Vai liberar outra corrida aqui A gente já pode Melhorar aqui, ó Nosso Cooper Dá pra acelerar? Será que dá pra acelerar? Se acelerar A gente gasta o que, ó? Enfim, cinco minutos aí Qualquer coisa Eu vou estar deixando aí Ó, a gente tá na categoria D Se a gente quiser ir pra categoria C A gente iria precisar, ó De mais ou menos De cento e trinta e uma estrela Então precisamos de muita estrela ainda Pra ir pra próxima categoria Enquanto aqui o nosso Cooper É da categoria D Ele vai demorar em torno de cinco minutos Eu queria mostrar pra vocês também Que na nossa categoria F ainda Na nossa... No nosso Chevrolet Sonic Que a gente só conseguiu Nove estrelas de trinta e seis Que a gente recorreu Eu melhorei o carro também Do nosso Chevrolet Como eu falei Eu tava correndo no multiplayer E aí eu tive que melhorar E aí a gente tá pra correr Algumas corridas tranquilas Menos essa Que a gente tem que melhorar a direção Eu melhorei mais a velocidade E a aceleração Que tava muito ruim Quando eu tava jogando no multiplayer Mas aqui a gente já consegue correr Um pouco melhor Vamos ver aqui Voltando com o nosso carro Gente, eu tô bem animado Com essa série do GT Racing 2 Mil desculpas Dos últimos episódios Pela minha facecam Ficar tapando A posição Por exemplo Agora eu tô em primeiro lugar De cinco corredores Como vocês podem ver aí agora Mas antes Eu deixei tapando E aí ficava ruim Pra vocês visualizarem Por isso que é bom De vez em quando Eu tava trazendo live Eu tô tentando também Melhorar minhas lives Pra quem tá acompanhando aí Eu tô tentando melhorar As minhas lives Porque eu vi que a qualidade Das minhas lives Não tão tão boa Quanto eu esperava Eu vou ter que organizar No OBS Mas enfim Pra quem não sabe também Eu tô trazendo uma série aí De Minecraft Survival Mods Na qual Tô trazendo alguns episódios aí Também Tô trazendo Gameplays Gameplays De jogos de celular Se você também não viu O GT Racing De verdade Se você gosta dessa série Tudo que eu peço É o apoio de vocês Sempre Seja dando like E comentando Por que dando like E comentando? Porque muitas vezes Galera Eu posto os vídeos Aqui no meu canal E... Eu fico desanimado Porque eu acho Que ninguém tá assistindo os vídeos Simplesmente isso Aí... Eu faço tudo com muito carinho Sabe? Edito o vídeo Posto o vídeo Faço também E tal Coisa que dá um baita De um trabalho E aí quando eu posto Ninguém dá like Ninguém comenta Né? E aí eu fico achando Que ninguém tá assistindo E... Putz Tudo que eu queria Era ter um mínimo De reconhecimento Por isso aqui Né? Mas enfim Cara Tô feliz Que a gente já tá na categoria Já fomos Conseguimos pelo menos Comprar o primeiro carro Da categoria D Então já é bom E... Isso significa Que a gente tem Muito chão pela frente Se a gente quiser Chegar na categoria S Que é simplesmente A categoria Mais... Com os melhores carros Né? Deve ter Ferrari Porsche Camaro Sei lá Uns carros bem top E aí eu queria Eu fico imaginando Como é esses carros Né? Eu já senti uma diferença Entre esse carro Da série F Da categoria F E o outro carro Que a gente liberou Da categoria D Ó, bom aqui Que a gente já ganha Uns dinheirinhos Vamos continuar aqui Então eu já senti Uma diferença Só entre essas categorias Se a gente quiser correr A próxima corrida A gente precisa Melhorar o que? A gente precisa Melhorar a direção A gente consegue melhorar? Não, a gente precisa Comprar um mecânico Eu nunca entendo Como é que é isso Você precisa de mecânico Pra estar na melhoria Eu nunca entendo Mas aí, ó Deixa eu ver aqui Quanto falta ainda Na categoria F Opa Poxa, que estranho A gente tem desafio A gente conseguiu Liberar o desafio aqui, ó Dá pra correr com o Cooper Sendo que a gente Tem que melhorar tudo Se a gente quiser correr Com o Cooper Esse desafio Ó, aqui, ó Falta um minuto ainda Pra melhorar Então vamos fazer o seguinte Já que a gente tá aqui Vamos correr o desafio Qual dos dois desafios? Será que esse desafio Do campeões Eu já consigo correr com ele? Não Preciso melhorar também Pra correr o desafio Do campeões A gente pode comprar Esse carro Renault Mas vai gastar dinheiro verde Que é esse dinheirinho Que é mais difícil conseguir A gente pode correr O outro desafio? Pronto Esse desafio aqui, ó O segundo desafio O desafio do campeão O outro segundo desafio A gente já consegue correr nele Então vamos correr Dá pra correr todos Todas as corridas dele Então vamos só correr Só pra gastar tempo Enquanto o nosso Eu acho que Olha Agora é uma corrida à noite Essa corrida aqui Dá pra correr tranquila Enquanto o nosso O pézinho Tá melhorando lá O nosso outro carro Da categoria D Eu quero correr mais com ele Essa corrida de Ai, bati ali Bati, mas Nossa Bati, mas deu boa Deu boa Eu acho muito da hora Opa Opa Com licença, amiguinho Bati nas suas costas Sem querer Ué Ah, eu já consegui Ficar em primeiro Essa era uma corrida Pra Chegar em primeiro logo Vamos ganhar Vamos ganhar 2 mil Pelo menos 1.200 tá bom Ah, beleza Essa corrida foi uma corrida Bem rapidona Então foi bom Cara, é incrível Eu tava com 50 mil Agora eu já tô com 24 mil É triste É triste porque Velho Ó, aqui eu já vou ter que melhorar depois Mas já dá pra ir essa corrida aqui É triste porque eu passei Duas horas na live, né Depois eu faço mais live pra quem quiser Deu jogando no multiplayer E farmando dinheiro no multiplayer, né Olha aqui Alcança seu rival Então, beleza A gente tem que alcançar o nosso rival Vamos ver como é que funciona Esse aqui eu nunca vi não Eu acho que eu nunca vi Será que esse mapa eu já corri? Eu não tô lembrado Na verdade eu não tô entendendo Como é que funciona isso aqui Beleza Alcançar o meu rival Ah tá Eu tenho que liderar a corrida Por alguns metros Tá vendo? Pra vencer eu tenho que liderar Essa corrida Então se eu quiser ganhar Essa corrida Eu tenho que estar na frente Durante Ah, não tô entendendo É, eu não tô entendendo Eu preciso estar distante dele Ah, eu preciso me distanciar Do meu rival atrás E se eu não consigo me distanciar? Tem tempo? Aqui não tá mostrando tempo nenhum Não tá mostrando nada Beleza Isso aqui é novo pra mim Isso aqui é novo Aqui tá dizendo que eu só tenho Que me manter à distância Mas Mas eu nunca vi isso aqui Isso eu não consegui, velho Vai ficar a corrida toda assim Tá Tô ganhando distância já Beleza Tô ganhando distância Tô conseguindo ganhar distância Falta mais um pouco Boa Ah não, era só fazer a volta E ficar na frente Ou ganhar distância Não entendi Eu acho que qualquer um dos dois Que eu conseguisse primeiro Ia dar certo Vamos ver quanto eu ganhei Ganhei 1.200 por aí É, 1.500 Então já foi bom Ah, foi bom Já foi bom Eu acho que já deu Em minutos, será? Ó, já ganhamos 26 mil Aqui vai ter que melhorar Esse carro A gente tem que melhorar Vamos ver se o nosso Cooper já tá pronto Que aí se o nosso Cooperzinho Tiver já pronto A gente Ó, já tá pronto Grátis Não entendi Agora apareceu pra gente melhorar O Cooper é grátis Eu não vi isso Ué Entendi Agora que deu pra melhorar Mas enfim A gente vai correr com o nosso Cooper Da categoria D Enquanto isso A gente vai melhorar aqui O nosso Chevrolet Pra gente A direção do nosso Chevrolet Pra gente Dá pra Grátis também Estranho Que estranho mesmo Que estranho Eu não vi esse Grátis antes Não tava vendo Não entendi então Não entendi nada Entendi nada Mas é Pra correr o desafio A gente tem que melhorar aqui Velocidade máxima Então vou melhorar aqui Já requer um tempão aqui Então vamos deixar aí E a gente já pode ir correndo aqui A categoria D Que legal, mano Tô muito feliz que a gente já tá Nessa próxima categoria Ó Já dá pra correr duas corridas Já com o Cooper Com o nosso Cooperzinho Já dá pra gente ter Um pouquinho mais de noção De como ele vai funcionar Então vamos lá Isso aqui é corrida contra O tempo? É Agora aqui é corrida contra o tempo Eu gosto mais de corrida contra o tempo Porque eu acho mais Bem fácil Bem fácilzinho mesmo As corridas contra o tempo Vamos lá É bom que eu já vou me acostumando Com a Com esse carro Ele é bem diferente Do carro que eu tava Do Chevrolet Porque esse Cooper Ele é mais Mais rápido Mais fácil de dirigir Ele é bem pequenininho Bem compacto E aí ele é um carro Bem mais rápido E fácil de controlar Então tem algumas curvas Que eu tô vendo aqui Que dá pra eu fazer De boa Sem precisar frear muito Já o outro carro Não O outro carro Ele é bem mais pesadão E aí eu tenho que Dar uma freada Monstra Pra poder o carro Não passar direto Da curva Beleza 54 segundos 50 segundos Praticamente Olha só Conseguindo fazer As curvas perfeitas Aqui Eu tô achando Incrível a velocidade Desse carrinho Mano Eu não achei Que ele seria Tão veloz assim Mas ele é Aqui eu tenho Que ter cuidado Toda vez eu erro Essa parte aqui Da corrida Toda vez eu errava Porque agora eu não errei Vamos lá Cara Muito veloz Já tô sentindo a diferença Da série F Pra série D Imagine futuramente Olha Sai um pouco ali Da Da corrida Vai acabar Mentira 15 segundos A gente não vai conseguir Não é possível Que a gente não vai conseguir 10 segundos Ah já tá ali 9 8 7 6 É Se eu tivesse errado Eu ganhei segundo lugar ainda Dá pra ter feito Um tempo muito melhor E olha Que esse foi o meu máximo Gente Foi o meu máximo Que eu dei aqui A corrida contra o tempo É algo mais Nhé Mais de boa Vamos pra uma corrida mesmo Aqui eu vou ter que acelerar De novo Qualquer coisa Como eu falei pra vocês Pro vídeo ficar bem mais Dinâmico Bem mais legal Eu possa estar cortando Na hora de Fazer as melhorias Porque cada melhoria Tem um tempo O outro carro Ele tá fazendo melhoria E tá durando 14 segundos Ou 14 minutos Deu ali Então acho que eu vou ter que dar Um corte no vídeo também Pra melhorar esse Cooper Deu uma travadinha de leves Beleza Vamos lá Essa pista aqui A gente já correu ela Já Essa pista aqui Eu não gosto muito dela Porque ela é bem fechadinha Essa pista aqui É bem fechadinha E eu não curto muito ela não Ela é muito Muito fechada Mas vamos ver se eu consigo Ficar entre os 3 primeiros Como eu disse A minha meta Não é sempre ganhar Entre o primeiro lugar Mas ganhar Entre os 3 primeiros Porque daí galera A gente ganhar Entre os 3 primeiros A gente consegue Ganhar uma quantia De dinheiro bom E também a gente consegue É Ganhar a estrela Por consequência A gente consegue Passar De fase Ou enfim De missão Como vocês preferirem chamar Essa corrida aqui Eu não gosto muito dela Mas Tô até me saindo Relativamente bem Pra uma pessoa Que não gosta De corrida assim Ó Essa curva aqui Vai me matar Que eu tô sentindo Nossa Sabia que eu ia bater Mas Bom Pelo menos Consegui ganhar vantagem Na curva ali Consegui passar do cara Beleza Isso aqui é Uma corrida de volta única Então Aqui eu tenho que ter cuidado Sabia que eu ia deslizar Ó Droga Ó O cara passou Eu ainda tentei Bater nele Eu demorei Pra olhar no retrovisor Dava pra eu ainda Ter empurrado Meu carro E ele batido Atrás de mim E eu ficar em primeiro lugar Mas beleza Eu acho que eu consigo Recuperar Consigo recuperar Já já Essa posição Tô sentindo que ele tá Um pouco mais lento Que eu Então eu acho que Eu consigo recuperar Ou não né Ih Dá não Dá não Já tá no final da corrida Já estamos bem No finalzinho da corrida Se eu conseguir ganhar Vai ser pouco O carro dele Ó 22 21 É Eu acho que não vai dar 20 metros É Eu acho que não vai dar Não vai dar Pelo menos em segundo lugar Tá bom Já garantiu meu segundo lugar Ele garantei o primeiro dele Já o maldito Mas foi Foi cirrada Porque eu Dava pra ter ganhado Dava É porque eu lesei Naquela curva lá Falta bem pouco Inclusive Pra gente passar de nível Pro nível 10 Mas mano Que da hora Já estamos na categoria D Eu não achei que fosse Tão rápido assim Que a gente fosse Pra próxima categoria Eu acho que pelo fato De eu também ter juntado Dinheiro Ajudou muito Ó Aqui eu já tenho que Melhorar de novo A aceleração Sendo que a gente tem que É A gente pode Eu vou usar dinheiro aqui Nossa Eu não era pra ter melhorado Aquele Esse outro carro aqui Ó A gente nem consegue correr Com o Chevrolet Não consegue Ah consegue Não vai correr com ele Então eu vou ficar alternando Por enquanto As corridas Só pra gente ir melhorando Essa corrida aqui É mais fácil Galera Uma coisa que Eu elogiei muito No início do jogo É a respeito Dos mapas Dos mapas Ser algo bem variável E ter diferença Entre cada mapa E etc Por enquanto Não sei se é porque Eu ainda estou No início do jogo E provavelmente Futuramente Vai liberar novos mapas Mas por enquanto Os mapas Eles estão se repetindo É bem variável Tá Não vou dizer que não é Mas Seria mais interessante Até pelo tamanho do jogo Que é Dois gigas Eu acho Ou mais Aí eu consegui Passar de boa Se tivesse mais mapas Ainda variável Futuros Tá bom Estou quase chegando A um próximo nível Já chegando aí Ao próximo nível Estou muito felizão Aí ó Essa grande corrida Não perca a chance Multiplicar seus pontos A gente pode multiplicar Aqui ó Gastando um dinheirinho verde Eu chamo de dinheirinho verde Mas Enfim A gente já pode correr Essa daqui também Ó Já dá pra correr Mais algumas aqui ó Pra correr Vamos correr elas Acho que A minha meta agora É É aumentar pro nível 10 Chegar no nível 10 Eu sim Eu nem disse a vocês Eu tava no nível 8 E aí eu tava fazendo a live Consegui aumentar pro nível 10 Você ganha XP Nas corridas né Nas corridas de multiplayer Você ganha XP Você ganha XP e dinheiro Então eu ganhei algum XP Não muito Mas não muito Quanto As corridas de campeonato Que eu tô fazendo Como agora Mas dá pra ganhar um XP Legal E aí eu consegui ganhar E passar pro nível 9 E agora já vou passar pro nível 10 Né O bom desse jogo é isso Você é que monta A estratégia que você quer fazer Como é que vai fazer as coisas É Os campeonatos Os desafios Que você vai fazer Consegui Aí ó Essa aqui eu consegui Me afastar muito do cara Eu consegui ganhar Mas tranquilo Aí eu subi de nível Nível 10 Você provou Que é muito bom Nas corridas Aí subi pro nível 10 Estamos na categoria Também Aí a gente pode Comprar as melhorias Aqui ó Aqui mostra ó Melhoria de caixa Maximizar o toque Eu sempre compro Essas melhorias Pelo menos eu acho Que vale a pena Ou não Não vai que não valeria a pena Mas enfim Vamos correndo aqui ó Um é que não dá Como eu disse Pra melhorar dois carros Ao mesmo tempo Eu fiz a burrada Ó Liberamos Renault A gente já pode comprar O Renault também Eu vou comprar o Renault Eu vou comprar o Renault Mas não Eu juntei dinheiro pra isso Vamos correr agora Com o Renault gente Sendo que vai faltar dinheiro Vai faltar dinheiro Pra gente fazer as melhorias Mas vamos lá Vamos lá Por isso que o Multiplay Tá aí gente O Multiplay Ele serve pra Pra você correr E correr E correr Pra conseguir dinheiro né Ou senão Você corre os campeonatos Pra conseguir Mais dinheiro também Ó Esse carro aqui ó Esse carro que eu tô Ele já é Bem diferente De qualquer carro Que eu já corri A direção dele Eu tô sentindo Bem durinha Nossa Tem um cara Batendo aqui em mim Ó A direção dele Já é uma direção Bem mais Eu não sei explicar Não sei se é a direção Não sei se é a aceleração Mas é interessante isso Porque você sente A diferença dos carros Vamos lá Ai que bosta Tá Próximo colocado A gente tem um minuto Pra passar Esse aqui não é pra ganhar Em primeiro tá gente Isso aqui é pra ultrapassar Os caras Eu consegui ultrapassar Bem rápido Falta só mais um Eu tenho um minuto Pra conseguir ultrapassar Esse cara Eu espero que eu consiga Se eu não Não lesar tanto Como eu fiz agora E lesei Errei a curva Ih gente Pelo menos eu vou ficar Em segundo lugar Se eu não conseguir Ultrapassar esse cara E aí já Vai dar pelo menos Pra ganhar alguma coisa Ih gente Será que eu não vou conseguir Ah vou sim Mas não vou Claro que eu vou Ai consegui ultrapassar ele E o carro bateu Ali Esse carro aqui Já é diferente E aí ganhamos Dinheirinho também Esse aqui da hora Que bom Que bom Ganhei mais Dinheirinho Ai ó Mil e porra Dois mil já Já consegui ganhar E já dá pra melhorar Esse carro que eu tô Mas aí ó Pra correr a próxima corrida E eu tentar melhorar Ah eu gostaria de comprar As 860 por 2 dólares Não Não vou comprar não Melhorar depois Mas enfim ó Vamos correr mais aqui Do desafio Ou do Chevrolet Ah não Dá pra correr aqui Do Chevrolet Sonic A própria categoria Achei que não daria Porque eu melhorei Tanto carro Melhorei tanta coisa Que eu nem sei Mais pra onde vai Eu não sei se vocês Preferem Que eu faça os vídeos Mais longo Ou mais rápido Ou mais curto Não sei Então por enquanto Eu tô deixando assim Os vídeos Entre 30 40 minutos Porque aí dá pra gente Fazer muita coisa Dá pra vocês verem Todas as coisas Que eu tô fazendo Pra quem tá acompanhando Essa série Opa Opa Isso aqui é pra Ah não Tem 10 componentes Isso aqui é pra ganhar Em primeiro mesmo E só tem uma volta Aí é sacanagem Uma volta Pra passar Todos esses caras Beleza Tá me saindo bem Não tem nem por que Eu reclamar Se eu tô me saindo bem Boa Cara Fiz perfeitas corridas Agora As voltas As curvas Fazendo perfeito Menos agora 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 dá pra Eu ter me saído melhor Porque quando a gente Tá correndo A gente sente O time exato De cada coisa O time exato De dava pra acelerar ali Dava pra ter freado Mas ali Feito uma cuba melhor E cada time importa Aí Agora Agora eu me saí muito bem Pronto Já tô em primeiro Essa é uma corrida Mais longinha Que tem Uma das corridas Mais longas Que tem O meu carro Tá relativamente Bom Então acho que Tá tranquilo Aqui pra ganhar Essa corrida Como eu falei Eu tô começando A sentir agora É A única coisa Que eu tô sentindo agora É que muitas corridas Estão se repetindo Demais Eu comprei Eu fui agora Pra próxima Categoria Eu comprei um carro Pra próxima Categoria Ixi Fiz errado agora Mas deu boa Eu comprei o carro agora Os novos carros Da nova categoria D Porque eu achava Que como a gente Ia pra nova categoria A gente iria conseguir Também Liberar novos mapas Eu espero Que eu Que eu esteja certo Sobre isso Que futuramente A gente consiga Liberar Ou correr Algum novo mapa Porque senão Sei lá Vai ficar muito chato Só questão De melhorar carro Ter carros melhores E ser a mesma pista A mesma corrida Pelo menos que Futuramente Eu libere Novos mapas Aí Né Esses mapas aqui Eu já tô começando A decorar O que é bom Mas ao mesmo tempo Ruim Porque aí Ter poucos mapas Não que ele tenha Poucos mapas Ele já me surpreendeu Ter bastante mapas Mas aí Ficar só correndo Esses Não sei Né Beleza Ganhamos mais Uma corridinha Aí Bom demais Primeiríssimo lugar Tá vendo Gente Aqui é pro player Aí ó Pra ganhar XP Aqui é muito mais rápido Eu ganhei um dinheirinho Também Já que a gente ganhou Esse dinheiro Será que vai dar Pra melhorar o outro carro Porque aí Eu vou tentar melhorar O outro carro lá O outro carro da categoria O carro Renault Ó Será que vai dar pra melhorar? Ó Não dá Porque aí tem que comprar Um mecânico E eu fui inventado E melhorar o outro carro Ali Mas eu preciso do mecânico Pra instalar essa melhoria É E o mecânico é 200 200 de dinheiro Velho Compensaria eu juntar Esses 200 dólares Aí pra correr Com o mecânico A gente tem um mini coupe Aqui ó Tem um Renault Que a gente pode estar comprando Temos a classe D Pra correr na classe D Sendo que Precisa melhorar também as coisas Estamos liberando aqui Algumas coisas também Como vocês podem ver Porque a gente está ganhando Mais estrela Tá vendo? Aqui também Vai dizer que precisa também De De coisa Então vamos só correr Por enquanto na categoria F Cheflop Pra pelo menos a gente terminar A categoria do Cheflop A gente já terminou Do Alpha Romeo Já terminamos a Dual Também Inclusive a Dual Tem algumas estrela Que está em falta E aí tem várias outras Categorias de carro Aqui tem outra categoria Como que a gente tem que Ó Dá pra comprar esse carro? Um quanto? Ah é 20 mil Achei que era Achei que tinha visto ali Que era Achei que era 2 mil O preço ali do carro Aí eu iria comprar Obviamente o carro Por 2 mil Mas ali é 20 porrada mil Então vamos lá É Ótimo lugar Ultrapasse Tá A gente tem que Ultrapassar Esses Não A gente tem que Não estou entendendo Ah Isso aqui é aquelas corridas Do Do De 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 quem ficar por último É eliminado Né Então A minha meta é só não ficar por último Pra não ser eliminado Mas beleza Já consegui aqui Ganhar todas as posições Então está de boa Estamos ganhando aqui Como eu disse Esse carro Eu melhorei Durante o Multiplayer Eu melhorei esse carro Joguei bastante também É bom porque Não dá pra ganhar muito dinheiro No multiplayer Ah Willian Dá pra ficar rico Não ganhar muito dinheiro Não Como vocês viram Eu fiz a live aí Jogando só no multiplayer Joguei durante umas 2 horinhas E eu só consegui 50 mil E 50 mil Aqui nesse jogo Do GT Racing 2 É nada praticamente Tanto é que O primeiro carro que eu comprei Já foi que beleleu Quase todo o dinheiro E só sobrou 20 mil Mas Ó Errei essa curva Perdi muita velocidade Eu sinto Aí o carro derrapa Tanto é que os outros Corredores Conseguiram Já estão conseguindo chegar Um pouco mais próximo de mim Apesar que meu carro está muito bom Então Provavelmente vou ganhar Essa corrida em primeiro mesmo Ou não Ou sim Aí ganhei Não não É duas voltas Como eu estava dizendo Aí o último O último corredor Já foi eliminado Aí só está eu E mais um outro aqui Como eu estava dizendo Não dá para você Ganhar muito Muito dinheiro Jogando só no multiplayer Eu acho que Você correndo Correndo nas categorias Correndo Ah Porque por exemplo Teve muitas corridas Que eu fiz Que vocês viram Que Eu não fiz Não completei Todas as estrelas Teve corridas Que eu só consegui Uma estrela Teve outras Que eu consegui Dois Então se você Refazer essas corridas Para Alcançar mais estrela Talvez você ganhe Mais dinheiro Né E assim Você consiga Farmar dinheiro Melhor Eu ainda não sei Porque ainda estou No início do jogo Mas Uma das dicas Que eu dou É que Por enquanto Se você quer Ganhar dinheiro E quer ganhar nível Jogue no multiplayer Mas você vai ter Que jogar bastante Para ganhar isso Para ganhar nível E Dinheiro E Futuramente Eu trago mais lives Aqui para vocês Se vocês quiserem Eu trago lives Quando eu tenho um tempo Tá gente Que as vezes Eu não consigo Trazer lives Ó Perfeita Pus uma volta Perfeita Aí consegui Essa foi de boa Eu trago lives Aqui no meu canal Quando Quando eu tenho um tempo Aí Ganhamos quanto 2.000 e pouco 2.000 e pouco Tá ótimo Tá ótimo Então dá para melhorar Porque eu não vou comprar Mais nada Estou só comprando E gastando Os meus doletas Eu ainda não entendi A gente ganha Essas moedinhas De De dólares De verdinho Ou é passando De nível Ou é ganhando Categoria Ainda não entendi Eu estou com 61 já Eu vou tentar juntar Galera Esses dólares Essas moedinhas Verdes E vou tentar Comprar um mecânico A mais Porque aí Eu consigo ficar Com dois mecânicos E já facilita Mais a nossa vida Porque Se deixar um carro Consertando E todos os carros Tiver que fazer melhoria Não vou conseguir Melhorar os outros carros Justamente por só ter Um mecânico E errei essa curva aqui E agora Corrida contra o tempo Bom Como eu falei Por enquanto O jogo Ele está me surpreendendo Bastante A única coisa Que eu teria Mal para falar Nem é tão mal Assim Mas é em questão Das Das corridas Serem Repetitivas Várias corridas Né Mas eu espero Se vocês souberem Também Para quem já jogou Me respondam aí Se Eu liberando As futuras Categorias Mais avançada Carros melhores E etc Futuramente Vai ter Mapas Novos Outros mapas Que eu ainda não corri Ou se só vão ser Esses mapas Mesmo Que eu já estou vendo Aqui Já de inicio Né Eu sei que O jogo Ele é relativamente Pequeno Ele tem 2GB 1GB Ele é um jogo Que é Tanto para celular Tanto para computador Mas É Sei lá Deveria ter mais pistas Pelo menos assim No meu conceito Ele já tem pista bacana Não estou dizendo Que é ruim Já conseguimos Já conseguimos Ele foi de boa Então Foi mais de boa Do que eu esperava Que tinha errado Ganhamos só 200 Despera Ganhamos 1.500 Vamos para a próxima Vamos fechar aqui Vamos só Juntar mais dinheiro A gente estava com 61 dólares Ainda estava com 61 Caraca Ainda não terminamos Vamos correr só mais essa aqui Para a gente Terminar as coisas Mas enfim Compramos 2 carros novos Compramos mais 2 carros novos Liberamos para a série D Da F A gente saiu para a D E aí A gente vai estar Começando a correr agora Na série D E qualquer coisa Galera Eu vou estar melhorando também Vou estar melhorando Os carros Fazendo aqueles cortes No vídeo Para liberar os carros Beleza Olha só Vim para cá Boa E aí Nossa mano Olha A gente está de boa Está de boa Vem tranquilo Mostra Vem tranquilo Olha só Olha só O som dos carros Os motores São bem bacanas Também Você consegue ver Espera aí Beleza Tá Essa curva Eu não fiz Tão boa Assim Mas beleza Eu não estou entendendo Aquele negócio Ali em cima Está dizendo Segundo 36 37 37 38 39 40 Está aumentando Os pontos Ali Sendo que eu não estou entendendo Esses pontos E dizendo Segundo Essa curva aqui É o que me quebra Toda vez Essa curva aqui Me quebra 52 Está aumentando Os pontos Ali em cima Vocês estão vendo Também E eu não sei Que pontos é esse Está indicando Que eu estou em segundo lugar E aumentando Os pontos Ali 60 pontos É eu sinceramente Não faço a mínima ideia Que seja isso aí Mas enfim Vamos em primeiro lugar É apenas uma única volta E já vamos chegar aqui Para terminar E encerrar A corrida E deu 80 pontos 81 pontos Eu acho que esse ponto Conta com Ah Ficou em segundo lugar Eu não entendi Será que era a corrida Contra o tempo Eu não entendi Mas enfim Ficamos em segundo lugar Então está bom Então está bom E em segundo lugar Eu não entendi Muito bem Ó Eu não entendi Eu fiz o melhor tempo Eu fiz a melhor volta Fiz 81 pontos Esses pontos Ah Será que esses pontos É relacionado A gente se manter No traçado Da corrida Bom Sinceramente Não entendi Beleza Ó Aqui já Essa próxima corrida A gente vai ter que melhorar A aceleração E aí a gente precisa Contratar Se a gente quiser Por 200 Mas enfim Eu acho que o vídeo De hoje é esse Pelo menos a gente já Conseguiu liberar Outra categoria Categoria D Temos aí Liberamos mais outra coisa O Dodger Liberamos Outros carros Sendo que a gente Vai ter que melhorar Os outros carros Aqui também O Mini Cooper Tem que melhorar também O Mini Cooper Sendo que aí Eu deixei melhorando Aqui Deixa eu voltar Na categoria F Eu deixei melhorando Esse carro Estranho O carro piorou Parece Ou eu estou com outro carro Todos os mecânicos Estão ocupados Agora eu não entendi O que é que eu melhorei Será que foi aqui Será que foi pra cá Ó Grátis Ué Ah e do nada Aparecem as melhorias grátis Eu não entendo isso É isso que eu não entendo Do nada aparecem as melhorias grátis Que aparecem Então será que dá pra melhorar O Cooper Deixa eu ver qual é o mais barato Esse aqui é 2.900 Pra melhorar o Cooper É 5.000 Então Eu vou melhorar aqui O nosso queridíssimo O Renault Ó Já dá pra melhorar E aí já Já dá pra coisar Ó Eu não entendo Do nada apareceu pra melhorar grátis lá O nosso carro Pra esse Pra o desafio aqui Continuar o desafio Apareceu pra melhorar grátis Aí essas coisas eu não entendo Entendo mesmo Bom gente Mas eu acho que é isso aí Pro vídeo não ficar tão longo Já temos Já entupi vocês de informações Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar like Que isso vai me ajudar Demais E é claro Se é a sua primeira vez aqui no meu canal Clica aí No botãozinho de se inscrever E ative o sininho Pra receber notificação Dos meus próximos vídeos Ou live Então é nóis Grande abraço Um beijo na bunda Juízo na vida E até o próximo vídeo Ou live E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo